Oi maninhos, oi maninhas, você sabia que o canal Authentic Games possui 4 livros, sendo 3 uma trilogia com uma aventura muito legal, no qual você que está lendo é o personagem principal e um contando um pouco da história minha, da minha história do Marco Túlio. Eles estão à venda nas maiores livrarias do Brasil e também nos links da descrição. Muito obrigado e bom vídeo. Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e temos aqui pessoal trazendo pra vocês um vídeo chamado Batalha de Lucky Block junto com o meu grande amigo Spocker. Opa, Batalha de Lucky Block, mas eu vou batalhar com quem? Então galera, eu queria agradecer muito o apoio que vocês deram no vídeo de ontem, vocês são incríveis maninhos e maninhas, então muito, muito obrigado por sempre estarem apoiando o canal, deixando o gostei, se inscrevendo. Vocês são demais galera, então se puderem mais uma vez apoiar esse vídeo e aí embaixo clicar no gostei, vocês não fazem ideia de como isso ajuda no crescimento do canal. E nós estamos quase chegando a 10 milhões de inscritos. Galera, no vídeo de ontem nós lutamos com o Authentic Mutante e Spock, hoje nós vamos lutar contra o Authentic Zumbi Mutante. Nossa! Basicamente ele é igualzinho um Mutante Zombie, só que na versão Authentic. Ah, que é um pouco mais difícil de lutar contra ele, porque eu vou lutar contra eu mesmo, Spock. Mas pra isso galera, como nós vamos batalhar com ele? Nós temos aqui ó, alguns Luke Blocks, são 25 Luke Blocks e são 7 Luke Blocks de sorte e um de azar. O objetivo é abrir esses Luke Blocks, se equipar com o que vier desses Luke Blocks aqui e batalhar contra o Authentic Zumbi. Pocão, você tá preparado? Será que vai dar bom? Eu não tô muito preparado não, né? Mas a gente aprende. Ó, é o famoso que tem pra hoje. Você quer começar abrindo o Luke Blocks de azar pra gente já ver o que vai ser a primeira coisa ruim que nós vamos pegar? Tô com ele aqui, mano. Pera, eu vou botar o meu aqui ó, desse lado aqui, Pocão, porque se vier algum... Aham. E prepara já, já deixa no chat... O outro, vai. Já deixa no chat barra de filt zero já, se acontecer alguma coisa. Então vai, 3, 2, 1 e... Abre o de azar. Pai! Tô falando. Tô falando. Nossa, Spock, você abriu uma cratera no mar. Nossa, eu tô abaixo do nível do mar, gente, tá? Nossa, olha isso. Ó, eu consegui ganhar um reloginho, mano. Só que a explosão do seu Luke Blocks foi tão grande que eu perdi meu relógio nesse daqui. Mas, ó, começa a abrir os Luke Blocks então, Pocão. Eu vou abrir os meus de sorte aqui. Nossa. Nossa, sorte é boa, né? Nossa, só guest. Nada bom disso aqui, velho. Só coisa ruim. Opa, você conseguiu um diamante, Pocão. E um Luke Village. É bom pra negociar com esse Luke Village aí depois. Opa. Alguns itens aqui de ferro. Ó, galera, eu vou pegar guardando esses itens de ferro aqui porque eu não sei o que eu vou enfrentar, né? Pode ser que nem itens depois eu tenha. Ele veio. O gol do drama. Nossa, que só... Quanto tempo ele não aparecia aqui nos vídeos. Ó, peraí. Olha, Spock, peraí. Esse Luke Village aqui, ó, ele negocia... Ele troca diamante por algumas coisinhas aqui, ó. Mas... Ah, mas tem que ter careta de ferro. Não, mas não é muito bom, não. Olha, eu vou aproveitar esse baú que você pegou e vou guardar todos esses blocos de clay que eu tô aqui no meu inventário. E vou pegar esses ferros aqui, ó. Já que você deixou esses ferros aqui, Pocão. Vou guardar pra mim. Olha, 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 olha. Aí, ó, dá pra fazer a porcarita de ferro. Não, eu já tenho a porcarita de ferro já pronta. Ah, tá. Toma pra você. Dá pra pegar lá, ó. Pega aqueles diamantes lá em cima. Spock, tem bloco aqui dentro desse baú, ó. Ok? Demorou. Tá, em vez de você quebrar, você podia ter pego os blocos que estavam dentro do baú. Eu acho que seria mais fácil. Legal. Galera, o Spock tinha o jeito de vir aqui, pegar esses blocos e fazer o negócio... Ele tá fazendo a maneira mais difícil possível pra pegar diamante. Uhul! Bom, eu vou continuar abrindo... Agora eu vou abrir, ó. Já que nós temos essa plateia de mutante autêntico e alguns mutantes, eu vou continuar abrindo aqui meu look block. Pra eles verem. Opa! Diamante, Spock, ferro e ouro. Peguei algumas coisinhas boas aqui também. Ó. O look village é bom trocar com ele ou não é? Nossa, peraí que eu vou tirar... Nossa, tá no peaceful e apareceu um zumbi gigante. Oi? Não, ele não tem coisa boa. Não tem coisa muito boa. Nossa, mas... Eu fiz uma samba canção aqui. Eu vou deixar já escrito aqui no chat, barra difficulty... é barra difficulty zero. Isso. Galera, porque se apareceu algum monstro... Opa! Uma esmeralda. Pocão. Pó? Esmeralda não é muito... Não vai ajudar tanto assim, né? Não é não tanto. Ok, vou continuar abrindo. Feno também não é bom. Galera, nós precisamos pegar equipamentos... O quê? Tom pra você de presente. Uh! Massa dourada! Boa! Ó, Spock, eu tô com três diamantes aqui pra mim, velho. Você viu, né? Nossa. Continua, mano. Nós temos que pegar... Caraca, quase apareceu um slime gigante aqui, ó. Opa! Nossa, nada. Ó, um pãozinho, galera. O pão vai ser bom porque ele vai ajudar o nosso game. Aqui, opa, tem ma... maçã. Uh! Peguei madeira aqui pra caso a gente precise fazer crafting table, coisa do tipo. Não, 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 não. Opa! Pocão, consegui... Mano, eu tenho agora um poço do desejo. Sabe o que eu vou desejar nesse poço? Eu vou jogar até um ouro nele. Eu desejo... O que você vai desejar? Eu desejo, ó. Eu desejo que todos os meus inscritos sejam felizes pra sempre. Boa! Ai! Opa, caiu bat... Caiu batata, Spock! Ah, você usa batata. Ó, eu vou pegar a batatinha aqui, ó. Eu vou comer batata. Já que eu desejei coisas boas pros meus inscritos, eu ganhei batata no lugar. Que bom. Ó, vou continuar quebrando aqui. Uou, diamante! Uh! Caraca, boa! Eu consegui me equip... Vou conseguir me equipar aqui, Pocão, daqui a pouco. Já tô com 13 diamantes pra lutar contra... Ai! Calma. Nossa! Barra de 0. Nossa! E agora, quanto tempo vai durar? Nossa! Galera, vai durar muito tempo. Eu vou dar barra aqui, ó. Que é mais rápido do que esperar os efeitos aqui da... Da visão noturna e tudo mais, né? De ficar escuro. Opa! Mais um poço do desejo. Spock, quer desejar alguma coisa agora? Ó, desejo... Pera, pera, pera. Eu tenho uma batata aqui, ó. Usa a batata pra desejar alguma coisa boa. Pera, tá, demorou. Vai lá. Eu dese... Ó, eu vou desejar que todo mundo, nesse ano de 2017, tenha saúde. Ai! Não! Corre! Ah, foi um ótimo desejo, Pocão. Só que o poço, ele... Ele tacou TNT de volta. Ele tirou todas as coisas ruins. Por isso que ele jogou a TNT aqui, Pocão. Então todo mundo vai ter saúde esse ano. Ó, tem uma lava. Ó, Pocão, lava pode ser boa. Eu peguei um balde de lava aqui, ok? Ai! Nossa! Mano, se não fosse essa água aqui, Spock, eu tinha ido embora. Socorro! Spock, me ajuda! Caraca, calma. Eu tô aqui, ó. Ufa! Ai! Pô, tem um bloco de ferro aqui. Spock, você tá bem, mano. Calma aí. O que eu vou jogar fora? Galera, eu tô cheio de item inútil aqui. Que eu não vou usar nunca isso. Só tem mais sete. Joga isso. Ah, os meus estão acabando também, Poc. Só que eu quero pegar... Eu quero pegar esse... Ah, é... Esse bloco de ferro aqui, mano. Pode ser que ele seja útil depois. Sim. Nossa, eu não acredito. E eu esqueci a lei básica do Minecraft. Eu usei picareta de ouro pra quebrar as coisas. Picareta de ouro é inútil. Ela não serve pra nada. Picareta de ouro e nada é a mesma coisa, Spock. Eu tô sabendo disso. Ó, e eu ganhei mais um bloco de diamante. Ó, eu peguei... Spock, você tem alguma flecha? Porque eu peguei um look bom. Ó, outro poço do desejo. Eu vou desejar agora, mano. Eu desejo que só coisas boas acontecem com quem assiste meus vídeos. Ai! Explodiu. O poço não foi muito bom. Ele... Opa. Olha, uma poção de quê? Nossa, look potion. Spock, pra gente batalhar contra o autêntico... Mano. Eu tô lá embaixo. É, você caiu? Não, eu caí. E pra subir é mó difícil. Spock, eu preciso da minha picareta de volta, mano. Ah, da picareta. Relaxa. Eu vou... Você quer vir ver o que tá acontecendo aqui? Não. Eu vou... O que eu vou fazer? Eu já fiz uma... Uma... Ah, crafting table aqui. E eu vou usar dela mesmo pra chegar no meu objetivo. Que eu sou um cara audacioso. Então, como eu quero chegar no objetivo disso, continua colocando alguns blocos e os outros eu vou ter que utilizar madeira pra pegar o meu diamante que tá aqui em cima. Ok? Pronto. Mais um diamante pra minha conta. Deixa eu transformar ele. Spock, já tô com 22 diamantes. Então, dá pra fazer um peitoral de diamante pra batalhar contra um autêntico mutante. Uma calça de diamante. E ainda sobra pra fazer, acho que, um capacete e uma espada. É. Pode usar. Por quê? Você tem mais sorte que eu. Já. Nossa. É sua vez, Spockão. Eu já usei várias vezes. É sua vez de pedir algo. Calma, calma. Antes de usar, deixa eu só fazer minha espada. Pronto. Pode pedir. Pula, Gordo Drama. Caiu batata. Chuveu batata daí. Ok. Nossa, meus... Spock, meus lookblocks estão acabando. Faltam mais dois. Nada de muito bom. Ó, uma armadura de ouro. Deixa eu só confirmar se não é de look. Não, não é de sorte essa daqui. Então, joga fora. E, por último, ó, eu tenho ainda alguns... Eu tenho três lookblocks de muita sorte. Então, deixa eu abrir... Uh! Muito diamante. Isso é bom. Ó. TNT, Pocão. TNT a gente pode utilizar pra usar nele também. E mais diamante. Nossa, eu tô com muito diamante. Você precisa de diamante aí também, com você? Não, não. Não. Tenho quatro sobrando. Você quer? Não. Eu vou fazer aqui, ó. Uma botinha aqui pra mim agora. Que é a última coisa que falta. Ok? Por acaso, você teria, Pocão? É... Flecha. Flecha... Não, mas eu acho que tem um bom aqui que tem. Sério? Eu preciso de uma flecha. Não, não tem, não. Tem, não. Foi... Nossa, se precisasse de uma... Se eu tivesse uma flecha aqui agora, eu conseguiria utilizar o Luke Ball. Então, Pocão, já que nós equipamos tudo só com os Luke Blocks, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui pegar o baú. Eita, aqui tem um dispense... Não, peraí. Acho que dá pra fazer. Quer ver? Ó, ó. Galinha. Tem pena, não tem? É, mas... E onde você vai conseguir os negócios? Linha, aqui, ó. Não, linha. Não, não é o arco, Spock. A gente precisa de... Ah, do flint. Do flint, é. Ah, é verdade. Spock, entra no game emoji aí pra mim, por favor, e pega cinco zumbis... É, cinco zumbis mutantes. Três, três, três. Cinco é muito. Acho que cinco eu exagerei muito. Pega três, Pocão. Dois, três. Ai, vai dar ruim. Vai dar ruim. Coloca os autênticos mutantes aí dentro do dispenser e agora eu vou ativar eles. É mal mutante zumbi? Isso. Ali. Então, ó, Pocão, no já... Aqui atrás. No já, eu vou ativar a alavanca e vou spawnar os autênticos mutantes. E, galera, aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar um gostei no vídeo se você ainda não deixou. E eu queria aproveitar também pra lembrar a galera que mora em Florianópolis, que dia 4 de junho eu vou estar na cidade de vocês aí em Florianópolis com o Authentic Games, o show vai ser no Centro-Sul. Então, corre pra comprar seus ingressos que já estão esgotando, são os últimos. Então, entra aqui, chama seu papai e sua mamãe pra dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Dia 2 de julho eu estou em Belo Horizonte, 8 de julho em Londrina, 9 de julho em São Paulo e 16 de julho no Rio de Janeiro. Se você é de alguma dessas cidades que eu falei, vai agora no seu papai e sua mamãe e pede eles pra darem uma olhada aqui na descrição do vídeo pra saber como te levar pra assistir o Authentic Games, o show. É muito legal, nós vamos passar uma tarde muito divertida com música, games, muita diversão mesmo e é um programa incrível pra se fazer em família, não é mesmo, Spark? É isso aí, Black. Então, ó, vou ativar aqui, 1, 2, 3. Oxe, não spawnou? Por que que não spawnou? Você colocou errado, você colocou o dropper. Não, eu coloquei... Ah não, é o dispenser. Spark, vai ter que ser na maneira convencional mesmo. 1. Oxe. Espera, barra de Ficulti... É, vou ter que colocar barra de Ficulti... 1. Paqueira, eu preciso que você spawne... Me dê mais um ovo, por favor, porque eu acabei gastando ele aqui tentando spawnar. Mas, ó, galera, eu vou tentar spawnar aqui já o mutante. 1. Ai, spawnei um Authentic Mutante, Spock! Spawnei outro! Eu preciso que você spawne mais um! Eu só dei o outro! Nossa, são 3. Agora eu vou... Mano, eu preciso urgente tomar... Ai... Spock, calma! Sai, Authentic! Foca! Ai, Authentic Mutante! Zumbi Mutante! Aí, batido o village! Nossa! Come maçã! Eu preciso de comer. Eu comei uma maçã dourada... Ai... Eu ainda não quero... Eu ainda não quero usar minha poção de... De Luke... De Luke... Nossa! Ai... Caraca, mano! O Authentic me zonlou do... Do teto... Caraca! Eu tô vendo... Não! Spock! Eles estão atacando até os animais que estão aqui parados! Ai! Não! Nossa! Quase tomei dano! Tô sendo jogado... Tô sendo jogado... Tô com 40 minutos de blinds! Spock! Segundo, Skate! Eu tenho... Eu tenho... Ah... É... Leite aqui pra você! Calma! Cadê? Cadê? Spock, ó! Dropei um leite pra você! Pega, pega, pega! Pronto! Tá contigo! É só tomar o leite! Nossa! Vai! Tem um Authentic Mutante do seu lado! Nossa! Caraca! Aí, aí! Aí eu vou morrer! Galera! Me isolou! É! Tá acontecendo a mesma coisa aqui comigo! Eu preciso comer mais uma maçã dourada! Pera aí! Maçã dourada, maçã dourada! Golden Apple! Essa daqui acho que é a maçã dourada mais forte do jogo! Du! É essa mesmo! É aquela que protege pra caramba, Spock! Ó! Os lobinhos estão atacando ele! Foca! Foca! Foca nesse... Nesse... Nossa! Ele pulou! Foca nesse mutante aqui, Spock! Aí! Ele caiu! Vou queimar ele com lava! Pera aí! Aí! Queimei! Queimei com lava! Consegui! Nossa! Ele levantou de novo! Calma! Spock! Eles, apesar de serem poucos... Estão atacando junto, então fica muito difícil batalhar contra eles! Apesar deles são poucos, são muitos! Além de ser poucos, são muitos! São poucos, mas são muitos! Aí! Caiu! Tá pegando fogo! Eu também! Foi! Foi um, Spock! Um mutante autêntico que foi embora! E eu... Ó! Aproveitei pra... Agora eu vou usar o poder dele contra ele! Poxa! Será que ele não consegue descer? Spock! Tô usando, ó! O poder do martelo, ó! Sai pra lá, zumbi! Sai pra lá! Ali, ó! Caiu ali! Aonde? Ah! Caiu! Calma! Eu vou subir aqui na plateia pra derrubar ele! Já que ele não cai por bem... Sai! Calma! Tô jogando aí embaixo, Spock! Foi! Pô! Gou bem! Nossa! Ele me jogou! Não! Tô vendo! Calma! Eu vou bater ele aqui com o martelo! Beleza! Põe fogo! Vai, 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 vai! Queima o autentic! Foi! Uh! Não! Ele levantou! Calma! Spock! Peraí que eu tô dando martelada! Pronto! Nossa! O martelo é muito forte contra ele! Ó! Eu acho que se um autentic mutante não caiu dentro desse buraco... Ele tá fora do... Ele tá pra fora, Spock! Porque a gente veio... Ele tá no rio? É que tá! Ó! Eu acho que ele tá aqui pra fora do jogo! Cadê? Não! Não tá aqui... Oxe! Será que a gente venceu todos eles de uma vez? Ele caiu no buracão lá no fundo! Ele foi pro limbo, então! Já era! Já era! Galera, conseguimos vencer os três autenticos mutantes! Dois fomos vencidos lutando com eles! E o outro caiu no limbo! Família! Eu espero que vocês tenham gostado! Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei! Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora! Fiquem com Deus, galera! Tudo de bom pra vocês! E até mais! Tchau! Falou!